. 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 O Daisy buga . . . . . . . A galera está escura aí para você, mas daqui a pouco clareia, tá? Não se preocupem O cara passando na minha frente aqui voado Matou outro Ele também não tá bem arrumado não, né? Parece que eu tô só com a mãozinha na mão Ele tá com uma arma nas costas, mas não consegui ver qual era, não Eu tô a 100 metros de estúdio, ele veio aqui pra onde eu tô? Rapaz, você que passou correndo pelo lado de dentro do muro aqui Eu me agachei aqui atrás do muro e fiquei quieto Nem levi mais espaço dele Vixe, é muito modificado, mano, aqui Olha Puta Eu tava longe, não escutei muito alto não Eu fui lá no hospital Isso é MP5, é tu? Não é não HK416 Eita, um HK416 tá bem armado Já achei um mochilinho, ó Eu tô com um mochilinho inverso Uh, já achei uma KSG, isso deve ser uma 12 Uma 12, ó Eu vou ir pra baixo, cara, que esse cara tá aqui pra cima Peguei uma MVS aqui só Um apente da M14? Um apente da M14, não é um apente da M14, não Ó, o cara morto ali, ó O cara tá morto dentro do hospital Um apente da M14, não é um problema aqui pra mim? Tem um cara bebendo refrigerante lá Ahn... Ó, droga, toma aqui, ó Pega esse pente aí, pro senhor Ele tá com 14 também Tem uma SIG aqui também O cara deve ter escutado a gente Ele deve estar lá na janela... Na janela não, na escada Sentadinho lá esperando Aí, ui Tem tu? Ui É Tá na... Tá na porta? Tá, eu dei um tiro, ele esquivou Matei nele, então Matei Tem um cara recarregando fora Tem um cara recarregando fora O de Guile Matou Derrubei Morreu? Matou Morreu Opa, tem outro, tem outro Tem outro Silenciado, acho que é o do prédio Me cortou Foi o do prédio que meteu lá de cima Eu tinha acertado esse cara fora, cara Marca aí, tu Deve de estar no vermelho Esse não vai descer tão cedo Desceu o colete Ixi, a guia não vem não, tu A guia aqui é com... É no lugar da mochila Se passar pra lá, a gente toma Ele não vai sair Foi ele, não é que jogou? Foi Tá no topo, filho da p*** Vígado Matou, Tuan Vai surgir, eu não sei se eu matei ele Mas eu acertei, ele tava bem dentro também Acho que tu matou, Tuan Foi Acho que tu matou Ele não tá lá em cima, não Como é que é aí? Camenca, né? Camenca, corre que os cara tão chegando, os outros Eu vou ficar aqui pegando o couro É porque eu tô com a vida na m*** Marcando teu corpo aqui dentro do prédio Chegou gente aqui, Tuan Tô indo Pode ter sido que é lá de cima que você levantou Acho que só desmaiou ele É, pode ser Botei ele bem lento Chegou, passou um, Tuan Dançou Matou, boa Ele não contou com a minha astucia Cuidado com o lado de cima, Tuan Deve estar jogando junto Não foi em tu não, né? Não Foi dentro de um prédio Parece que a gente troca a roupa Ficou um lixo no Deysica Ficou Você clica nela, ela Apaga, né? Deixa eu tô com a vida na amarelo, mano Cacete Ele tá andando lá em cima, Tuan Escutei Filho de uma mãe E ele tá fuluto, viu? Porque ele jogou a granada na gente Ele tá tirando de arma silenciada Se eu tentar sair, se reia todinho Marca aí que eu vou tentar sair Tu já tem ele na mira? Tem Porta aqui, tem a mira Ali em cima não Tu saiu por trás, né? Deu certo, não foi? Foi Vou lá que o meu boneco tá Tartaruga Passei ali Pra olhar ele Ele não botou a cara, não Acho que eu acertei, não é? Então esse cara que se mexeu Pra tecido desse aqui Que voltou E tem um dentro de um prédio já, né? Vamos passar aqui pra trás Se desse pra subir lá, né? Porque ele tá bem luteado, viu, mano? Esse tá bem luteado, com certeza Tem que te consertar a arma aqui Deve ter, mas eu não tenho nomes Não, aqui no dormitório aqui tem Você tinha precisado Tá, não, minha arma tá boa Ele danificou só o pente Que é o pior Que eu não sei se vai espalhar Luan, não tem quando eu subir pela escada, não? Olha o jumbi que viu Tá tendo em turno, né, tuan? Não Não Matou um aí É lá em cima Tu não pula aqui, jumbi Boa 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 Me cortou, filho do O cara já tá com uma vida Tá morto? Boa, tuan Tá Boa Capa tudo aí e marca esse cara Esse cara acha que tá nessa torre aí, tuan Ou naquele dormitório lá de cima O cara tava de rana e o cara olha a quatro Pô, eu tava matando zumbi Tá Se fosse você eu subiria aqui Tô indo aí Só que eu tô indo pela escada Calço, ó Tu tá andando em cima, tuan? Tô parado Dei uma rasterrada e parei Não sei se eu escutei o passo aqui Não apente pra minha cara, mas tá vazio Mas tem Tem munição de AK aqui nos cortes É AK-101 Essa é 556 Tem caixinha aqui de munição Tô indo aí Visto, tem mais um morto aqui com pleito e tudo Aqui também tá com pleito Você que fechou a porta? Fui eu Tô no corpo do cara aqui Tá Abri de fora, abri pra porta Vai ser ruim Vou deixar Ele passou por mim Morreu Morreu É o cara daqui mesmo Tá armado já, filho da mãe Não pensou que ia atirar em mim, é? Safado Deixa eu ver como é que é o coleto Tagásticos Porra Ele tava com arma 556, viu? Depois se pega eu tenho tipo cedo Tá, eu vou pegar Você que abriu a porta, né? Foi, vou pegar a arma dele É, eu vou pegar a munição 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 da Hany Se eu pego esse pleito ou não, viu isso, mano? Se eu arrumar alguma coisa pra... Tem mais cima lá Não sei se tá bom Eu vou levar, eu vou levar esse aqui E se arrumar alguma coisa pra consertar Eu conserto Foi tu? Não Play subindo Matasse? Matei Ah, eu tava no semi, cara Valeu, Tiago É bom assim A gente deu um pique em nada Que desgrama O problema é que eu tô doente ainda aqui Subiu, Tuan Ou é tu andando aí em cima Não, eu tô parando Então tem que play aqui Matei e morri, Tuan Eu tava com a vida na merda Rapaz, eu sentei muito no cara, Tuan Mas a minha vida tava baixa Senão era pra ele ter morrido E eu ficado Esse meu dormitório Tem uma caixa nele Tem que saber qual que é o cartão Que usa pra abrir ele Será que não, azul? Não sei de onde eu tava pensando isso Rapaz, esses três caras tão jogando Ah, caiu Na hora que eu tava chegando Ixi, Tuan Também ali Naquele outro hospital Além dele ser alto também Tem a torre Eu acho que eu também fui de lá Tem a torre de controle Você tem arma já ou não? Não, eu tô com a pistola Eu tô olhando aqui O movimento do cara Ele tá lá dentro Eu não vi ele sair não Vou ficar aqui marcando um pouquinho Nem que eu tome de outro cara aqui De fora Ah, logou em cima, Tuan Beleza Você tem um nele, Tuan Todo de preto lá em cima Vou subir pelo fundo Você tem só um tiro nele Tá lá em cima Ele logou lá em cima Como é que esse cara chegou lá em cima? Acho que foi o cara que te matou Eu vou lá olhar pra ver O que é que ele vai fazer Aí tu sobe Eu vou narrar a cena pra tu Ele tá aqui em cima Tá em cima, né? Eu vou chamar a atenção dele Segura aí Tá tirando em mim É a tua chance, Tuan Tá mirando em mim, Tuan São dois, são dois Tô vendo Um foi pra tu Matasse? Não Entrou Tem outro embaixo, Tuan Relaxa Ele tá aí na janela Eu vi, ele tava nessa parte de baixo Ele tá aí embaixo, Tuan Pra subir pra você São dois aqui Acertei um, Tuan? Ouvi Morri, morri Morri por um cara de silenciado Acho que foi de longe Foi de longe Eu morri por um cara de longe Foi bom, a gente jogou bem Sem condição Segurou até Quanto deu Opa Não foi na gente não Mas eu tô atletando ali Não, foi não Tem um tiro pertinho Você que atirou de pistola? Não, não O cara matou outro Ah E o zumbi vem pra quem? Pra mim A gente tem que ter cuidado Que os caras ficam Camperando em cima Dessa torre Lá tem uma torre Alta pra cacete Por que o zumbi vem pra mim, mano? O cara tirou lá na casa de cacete Por que ele vem pra mim? Me diga Ah, pior de tudo Por que eu não spawna a arma aqui? Aqui não tem arma também não Achei um capacete Eu achei uma MPA Ah, achei uma arma Nunca duvidei Vinte e oito munições, ó Opa Olha o M4 Tinha um M4 também Vinte munição também Pode ser zumbi, pô P90 Salve, Akinjanda Ah, não Zumbi Larga de bugar Parede Filho da mãe Tem um cara aqui comigo, Tom Foi eu que eu tirei Não, mas tem um cara aqui comigo Matei 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 o inimigo agora E eu to leio por causa do zumbi Matei o zumbi, matei o zumbi Tá, então foi tu Eu vou entrar aqui pra me curar Dois cortes Caralho, mas eu to do estilo Com uma pistola Deu ficar na merda isso Acho que eu vou nascer aqui de novo Eu to achando que ele já chegou Visto, ele veio aqui por trás Eu vi Alguma coisa passando aqui por trás Dos prédio que eu to Aí galera, a gente fez a live ontem, né? Quando terminou a live Matou? Não Tá onde? Tá o rio do rio aqui de onde eu to Tá perto do prédio branco, né? Aham, tem um zumbi correndo atrás dele Você vê um zumbi correndo louco aí Eu vi ele passando aqui por mim Agora ele só me atrapalhou demais Tô vendo Tá de azul De azul Correu pra fora do muro Caralho, o zumbi aqui é 308 Ixi, então não vale a pena Ele correu pra casa mata de fora aqui, Toma Tem cara aqui Tá, eu vou enviar aqui o cara de fora Acho que é ele, então Matou? Boa Era o de azul? Não É outro O de azul tá por aqui Esse aqui tava até de plate Será que arruinou? Tô precisando de um Vou olhar aqui Mano, o cara correu pra cá Acho que ele passou por baixo de um muro Deve ter ido lá pra torre, Toma Fica ligado aí, viu? Aham Daço, só Ainda aí Olha que o filho da mãe esteja aqui Mocado Ô, daqui tava de 5,56, mano Por isso que ele me deu dano Olha, Toma Ele tava com duas armas, mano Uma foto de absurdo, uma coisa dessa Tenta chegar aí, viu? Não garanto, não É dentro, né, Toma Do prédio amarelo? Tô no prédio amarelo Mas o colete tá onde? Tá aqui Corpo, cara Ixi, mano Que sol da merda Tô, eu sou eu, hein Chegando Tens embaixo Tá Ô, o colete tá novinho, mano Eu vou pegar até a camisa dele Eu achei não me ouviu Porque correu, parou Voltou a correr Mas agora que eu vi Que eu tô com 12 munição O Tom é até um matador, galera Que matou o cara E não arruinou o colete Que é pra eu ficar Paulo Henrique Diga aí, grande Paulo Henrique É em tu, Toma Cara, tá batendo aqui dentro do prédio Mas nem é bem em mim, não Rapaz, ele tá atirando em mim A bala tá batendo aqui em mim Não, não furando Mas tá na parede que eu tô Isso não tá certo, não, viu? A não ser que ele atire outro cara Matou alguém? Não Ele tá atirando nem na gente mesmo A bala acertou na parede que eu tô aqui E hoje Tu precisa ver onde é que eu tô Agora não veio perto de mim, não Não sei se é em zumbi Não sei se tem alguém aqui fora Tem alguém aí? Eu vou entrar Vou entrar Tô com a vida na merda de novo Opa, você pô? Não Tem um cara em cima aqui, ó, Doug Dando a gente tá Ah, então ele tá atirando no cara, Thuan Não, ele tá atirando no prédio na frente o cara Que eu tô ouvindo Tá no L Vi ele Saiu do L Você é que ele vem pra cá? Foi tudo? Tá morto já Eita rajada Estopou balaio Da gota serena do cão Da torre já tomou três, já Eu não vejo desmiserável da torre Tô me movendo aqui O fumar tá aí, levantou pra se curar Boa Pra se curar não, pra Tentar me atirar Pegou Pegou outra arma aqui, essa aqui é o quê? Morreu 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 Aqui tem perdão não, menino Quem perdoa é Jesus Nós somos só simples prey Como diz o outro Somos prey só Eu vou pegar a arma desse cara aqui, Thuan Tô pegando aqui pra não deixar nada pra eles Ele voltar Tão dano aqui perto Que susto Agora matou Matou? Cabe a porta, matou Vai pra dentro dessa delegacia Certeza E quem matou foi o de doze, eu acho Foi Deve tá em cima, Thuan Outro nas costas, Thuan Não acertou ainda Ah, entrou outro Morreu 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 também Morreu E eu volto rapidão E eu vou sair daqui que eu tô na merda Eu vou morrer Tem cara aqui Eu vou matar, não dá não Dá pra te ajudar não Não dá nem pra chegar aí Não, relaxa Tirar o chapéu né Pra não estragar a criança E galera, não tem esse negócio de alisar lute não Que nem o menino faz E demora muito tempo no lute Porque eles vão olhar o que é que tem O que é que deixou de ter Entendeu Aqui é assim ó Chegou Ó Foi tu, Thuan? Não Eu vou botar as armas no lugar Agora que eu não sou louco De me levantar Se as armas não estarem no lugar Pronto, já foi Eu até diguei o almoço por aqui Ó, Thuan Chegou, deitou um cara aqui na tua frente Ó Chegou, morre, velho Desgaste Não sei, mas a primeira rajada era pra ter morrido Ele virou pra mim E o sol atrapalhando que nem um cacete Vocês viram aí, galera O cara tomou uma rajada E ele virou pra mim Tá vir na árvore? Tô Eu tô na árvore Não, tu fala no cara O cara morreu aqui Ele tá pelado Aqui ó Não, eu dei uma rajada dele sem ver, cara Eu vi um monte de cenga Desmatei Não matei bosta nenhuma Não, eu dei uma rajada dele sem ver Não, eu dei uma rajada dele sem ver